Seu nome? André Seu nome? Personagem? Loki Você? E Santos Bom, fala um pouquinho do Loki pra mim É, o Loki é o irmão do Thor, nos ensinamentos, Mórbitos Ele era conhecido mais com o mundo da Prapassa Então eu tô fazendo a versão do filme da franquia Vingadores, né? Vingadores e Thor 2 E eu achei o personagem muito interessante porque Ele não chega a ser nem um vilão Ele chega a ser um Falcão anti-vilão Ele não é nem um vilão, mas também é um herói Ele está contra todo mundo Então é uma característica muito particular Ele tem os motivos dele O que torna o personagem interessante Bacana, fala um pouquinho do seu personagem Bom, então eu tô numa feiticeira de Asgard Que é apaixonada pelo Thor Do Thor E não dá nem a montaela Então isso faz ela se aliar com o Loki Para a peça Bacana Montagem da roupa Fala um pouquinho da montagem da roupa Como é que você fez? Montagem da roupa Fala como é que você montou a roupa Bandei a puxaneira fazer Como é que você montou a roupa? Bom, peguei as referências da internet Comprei os tecidos Onde eu moro no Rio Lá tem muitos tecidos de várias Muita variedade Eu comprei os tecidos A costureira fez muito Um excelente trabalho E as partes das armaduras Capacete, etc O que eu fiz? Bacana Como que foram as apresentações? Vocês fizeram juntos? Apresentaram juntos? Não, não Como é que foi a apresentação? Eu fiz o desfile A apresentação tradicional Muito individual E um grupo livre também Legal E você? Não, eu não fiz nenhuma Você já fez outros cosplays? Já Fala alguns Harley Quinn Amani mesmo E você? Já fiz o Edward Montesoura E o porinho Do Batman Contaços de internet André de Matos E você? Sara Silva Fez uma foto Beleza Fazer uma foto de vocês Comér seja Mais Cellular Comér� Comér� manipulação SporPower E Comer Rela Av Pav Pra Comér�